Música Música És grande no esporte bretão O passado ilumina tua história Ciente da tua missão Vitória, vitória, vitória Corinthians do meu coração Tu és religião de janeiro a janeiro Ser corintiano é ir além De ser ou não ser o primeiro Ser corintiano é ser também Um pouco mais brasileiro